O Switch Roll, ele é um clássico da Bethesda, não só de Skyrim, da Bethesda também. Ele é um bolinho simples, mas com uma apresentação inacreditável. Bem-vindo à Cozinha dos Tronos, eu sou o Guilherme Albeiro, e aqui no nosso canal a gente recria os pratos da Idade Média e de fantasias medievais, como hoje, que nós estamos começando a temporada de Skyrim. Eu tô aqui de armadura pra fazer um bolinho. A gente vai fazer o Switch Roll. Tá aí a faca. Então pra começar a receita, a gente vai misturar o açúcar com a manteiga e dois ovos. Primeiro quebrar os ovos. Agora quebrar a gema do ovo. Açúcar. Parece muito açúcar, mas é mesmo. E a lendária manteiga. Um salzinho. Um pouquinho de leite. Isso aqui é bicarbonato de sódio e farinha. Ô, vento! Sujou um pouco. Essa massa aqui, ela é um pouco mais grossa do que o bolo tradicional que você deve conhecer, que você faz em casa, o pãozinho de ló. Mas é porque é uma massa pra gente conseguir moldar o bolo depois e deixar ele no formato de vulcão. Não é moldar igual a massinha, mas bem, vocês já vão entender. O Switch Roll pode estar parecendo muito simples, mas ele realmente é. Ele é um bolinho muito comum em Skyrim, encontrado em qualquer lugar. E ele é tão comum que ele não tá só em Skyrim, como eu já falei. Ele tá em outros jogos da Bethesda, tipo em Fallout. Em Fallout 4, ele não é esse formato bonitinho do vulcão. Ele é uma panqueca radioativa. É lógico, né? Faz parte do contexto e virou meio que uma piada interna da Bethesda. Então, é como se o Switch Roll da época do Skyrim, se fosse no mesmo mundo, tivesse evoluído e virou uma panqueca radioativa no Fallout 4. Agora é a hora de a gente colocar um pouquinho de sabor no bolo. A gente pode colocar um pouquinho de suco de limão, de suco de laranja, extrato de baunilha. Eu vou colocar isso aqui. É uma bebida fermentada de maracujá natural que eu fiz em casa. Fermentação natural e ela vai dar um gostinho adicional aqui. Ó, criou pressão no nosso povo. Aliás, essa bebida aqui a gente vai ensinar num vídeo mais pra frente. Agora é terminar de mexer isso daqui. Untar a forma, colocar a massa na forma. Uma forminha assim, no formatinho já do vulcão. Se você não tiver uma forma nesse formato, pode colocar numa mais redondinha. A gente vai te mostrar como é que faz pra moldar depois. Jogar a massa aqui e levar pra assar. Enquanto o nosso bolinho tá assando, a gente vai fazer a cobertura dele. A gente vai usar um pouquinho, um pouquinho, é bem pouquinho. Uma colherzinha da bebida de maracujá e açúcar. E açúcar vai açúcar pra caramba. E pode ser qualquer coisa também, né? Pode ser. Açúcar de laranja, açúcar de... De limão. E tá pronto o bolinho. Com o bolinho assado, a gente vai desenformar ele. Eu vou falar a verdade, eu já passei a faca aqui em volta pra sair fácil na cama. Ele está aqui. Olha que belezinha. Ele já está quase no formato. Eu diria que ele está no formato de um vulcão. O que eu tinha dito de moldar o bolo é que se ele não vier nesse formatinho aqui, que já é quase um vulcão igual o nosso, você pode pegar a faca e ir cortando ele. Por isso que ele é um pouco mais denso. E aí você vai criando o seu vulcãozinho. O que não é o nosso caso. Aqui a gente só vai ter que moldar aqui em cima. A gente só vai fazer o buraquinho do vulcão. É óbvio que você não vai perder isso daqui. Você já come. Ficou bom? Hum, ficou. É verdade, a gente tem que provar depois. Tudo bem. E aí a gente vem com a coberturinha que a gente acabou de fazer. E preenche este buraco. E deixa escorrer em volta. Agora, vamos experimentar, mas... Oh meu Deus, é o Guilherme, ouvido. Ninguém percebeu. Sem o capacete? Caramba, eu não posso fazer isso. Que otário. Caraca. Ficou bonito. Parece um pão de mel gigante. Ficou, ficou com cara de pão de mel. Eu gosto muito de bolo. E esse daqui seria só um bolo qualquer, eu acho. Se não fosse o maracujá depois. Então, aquilo que a gente for adicionar no final, para dar o gosto, vai fazer toda a diferença. Você consegue sentir o toquinho do maracujá e consegue sentir o álcool, porque é uma bebida fermentada, que a gente fermentou. Muito, muito bom. Muito bom. Eu não tenho a habilidade do Vinicius Caldas, que vocês estão acostumados para ficar descrevendo sabores. O meu mesmo resumo é muito, muito bom. É realmente muito bom. E a apresentação é maravilhosa, né? Isso aqui, uma sessão de RPG, sucesso. E a nossa, tem uma inscrita nossa. Larissa. Ela está sempre fazendo comida nossa, precisão de RPG. Ela é mecenas. Ela é mecenas. Como faz para ser mecenas? Você acessa apoia.se.com.br. Não. Não. Apoia.se. Apoia.se. Barra Cozinha dos Tronos. E apoia a gente lá com uma graninha por mês. Ajuda a gente a comprar os ingredientes aqui. Faz parte do nosso grupo especial. Eu estou falando de boca cheia. Você, eu dou vaquinha. Você tem liberdade para isso. A gente libera o vídeo antes, etc. É realmente muito divertido o grupo do mecenas. Mostrei eu fazendo passo a passo daqui. Você talvez aprendesse a fazer um capacete como este, se você fosse um mecenas. Então, se você gostou dessa receita, se você gostou aqui da nossa ideia da temporada de Skyrim, se inscreve no canal, deixa o like aí embaixo, comenta aqui em outra receita de Skyrim se você quer ver e acessa a nossa playlist de Zelda. A gente tem uma temporada inteira com receitas do Legend of Zelda Breath of the Wild maravilhosas, com uma torta de frutas maravilhosas. Acessem, assistam e até a próxima.